Fala galerinha do Youtube, boa tarde a todos, com vocês Valdir Júnior, mais um vídeo Pessoal, chegou aqui na nossa eletrônica, essa televisão aqui, é uma televisão Smart 4K da Samsung O modelo dela é UN49RU7100 Então ela chegou aqui com o seguinte defeito, a televisão não liga Não liga Então nós já removemos aqui a tampa traseira E antes de entrar no vídeo eu queria agradecer o nosso amigo Alexandre Que é um inscrito do nosso canal, viu um de nossos vídeos E resolveu e fez contato conosco através dos comentários E trouxe a televisão dele pra gente poder fazer o reparo Então beleza, então vocês estão gostando dos vídeos Já clica, compartilha, se inscreva no canal que é muito importante Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu respondo A nossa amiga aqui que tá fazendo a filmagem Ela passou pra mim uma correção Então, o nosso amigo é? Felipe 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 É Felipe o nosso amigo, tá? Então o Felipe que viu aí o nosso anúncio Nossos vídeos, né? E deixou aqui a televisão dele com a gente pra gente fazer esse reparo Então vamos lá O que acontece? A televisão tá ligada aqui, tá? Tá ligada E eu percebo o seguinte, ó Que quando eu mexo aqui no botão Ou então tento trocar de canal A luzinha, ela corresponde ao clique que eu faço Então eu já entendo Que a televisão está com defeito de barramento de LED E quando você coloca aqui na tomada No conector da antena A televisão tem áudio Mas não tem a imagem Então nesse caso aqui Certamente o defeito tá no barramento de LED Que é um defeito muito comum desses modelos Beleza? Então a televisão tá aqui Vou levantar lá pra vocês verem Esta TV aqui, ó Esta TV Tá? Esta TV E eu já fiz aqui a compra do barramento de LED Tá? Ó Fechadinho aqui, ó Tudo novinho Agora eu vou abrir Pra gente poder É... Ver aqui o... O material que a gente comprou Essa caixinha aqui Mercado Livre dessa vez, né? Essa caixinha toda... Toda mastigada Vamos lá Então aqui, ó Isso aqui é o que... Papelzinho que veio aqui, né? Vamos ver aqui Essa televisão, ela usa duas barras, tá? Vou ter queimado alguma coisa aqui, ó Vamos lá Ela usa duas barras Tudo novinho, tá, pessoal? Aqui, tudo que a gente faz aqui É tudo... Tudo novo Pro cliente Para a gente Não ter problema com garantia Então você colocando tudo novinho A probabilidade de dar defeito é... É bem pequena, certo? Ó Então aqui, ó Já vem O barramento de LED Essa televisão Ela usa Dois Duas barras, tá? Ela usa duas barras Ó Ela usa duas barras Vou tirar aqui Vou tirar com cuidado Sem pressa Para não verificar nada Ó Então tá aqui As duas barras E está aqui também Os resistores Que eu vou fazer A redução de corrente Beleza? Aqui tá os resistores Beleza? Vou deixar aqui No cantinho Tá? Aqui no cantinho Para a gente poder Abrir E identificar aqui O defeito Beleza? Então eu vou fazer aqui A desmontagem aqui E depois eu faço Um outro vídeo De continuação Beleza? Então Se vocês estão gostando dos vídeos Clica, compartilha Se inscreva no canal E até O próximo vídeo